O Lado Bom O Lado Bom O Lado Bom O Lado Bom Já não sei se o problema é imaginar que tudo é possível Não faço ideia se me virar cada cor do meu infinito O som, o amor, os beijos mágicos, o índio alto, todo bom Ficas ao baixo, aguenta-te a ver, espera não por fim Não sejas mal pra mim Só se quero sim Não sejas mal pra mim Oh, 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 oh... So insecure hicsa Não sei se mais pra mim A CIDADE NO BRASIL